Música Fundação Marim Russo FFDTL no PNDTL atua acelera o processo de investigação para caso tiro canes jovem ida e retilomar município Covalima. Caso tiro jovem ida e retilomar município Covalima, não é suspeito que se membro secreta ida e a quarta semana, tuir diretor executivo Fundação Marim, ministro refeja no ministro interior, precisa orientar o comando FFDTL no PNDTL atua acelera o processo de investigação no nebel processo a tuir lei. Recomendação tuir mãe, o subministério defesa no ministério interior, comando FFDTL no comando PNDTL, precisa haré filha fale colocação membro Sira e SNI, no banheira a la colocação tuir de disposição no número 2, artigo 14. Recomendação tuir mãe, o subcomando FFDTL é o serviço de investigação que atua acelera o processo de investigação para caso membro FFDTL nebemaca destaca e a SNI e nebe desconfia tiro jovem e a suae. Hálo ou investigação de nebemaca ou transparência ou acontabilidade. E com isso, a mim nos recomenda para o provedor de direitos humanos que atua acelera o caso membro FFDTL de desconfiança tiros jovem e a suae. Poder assegurar que esse processo quando vai investigar o processo de transparência tuir lei Sira e Nibemaca vigora e tem a nação. Caso não aconteça e a aldeia Vetaba, Sucu, Beiseuc, posto administrativo TILOMAR, município de Covalima, no vítima transporta ou na maior hospital nacional ou de ralou tratamento. Caso refere lá aos dedos jovem e da maqueta antigo, mas bê ralou-mos agressão físico a soro cidadão e da rua condição de eficiência. Comando Pentele, município de Covalima, ralou-rela processo de identificação no investigação CONABÁ, motivo se caso refere João Carlos Tomás Soares, XEMEN.